E a gente volta com o Futsal, Maracanã e Alto Santo começam a decidir hoje a noite quem levanta a taça de campeão cearense. Lucas Oliveira acompanhou o treino do Alto Santo antes da primeira partida da decisão. Olá, e nessa final com certeza os dois melhores times do campeonato cearense da edição adulto masculino 2012. Lá do Vale do Jaguaribe vem o Alto Santo com uma campanha fantástica, o melhor da primeira fase, o melhor da segunda fase, o time que mais fez gols, que também tem o artilheiro do campeonato cearense. Eu vou conversar com o professor Neto Limoeiro, que agora é o Neto lá de Alto Santo, treinador da equipe, como eu falei, já de Alto Santo. Para essa partida diante do Maracanã, que tem a melhor defesa, né? É um jogo aquele para o tirateima entre ataque e defesa. Algum esquema especial para furar aquela barreira ali que tem o time do Maracanã e o grande goleiro Matheus? O esquema a gente tem trabalhado essa semana, né? Visão desse jogo, dessa final contra o Maracanã. Uma equipe fortíssima e que tem um excelente treinador, meu amigo Facolzinho. Tive a felicidade de jogar vários anos juntos com ele, né? É um cara altamente técnico, inteligente. Então, a equipe do Maracanã está muito bem montada, né? Mas a gente vem com uma campanha excelente no cearense, né? E eu cheguei, fui muito bem recebido. Recebi o convite do seu Adelma aí. Foi para dar um desafio para mim. Eu aceitei e graças a Deus deu certo. E a gente tem sido feliz aí com dificuldade nos jogos. Pegamos aí o Horizonte, que o professor aí também é uma equipe digna de um título também. Excelente equipe. E a gente teve a felicidade de passar com o Mérios pela semifinal. E agora essa final, é lógico, os dois times com certeza já vêm se estudando aí durante a competição. E vai ser um jogo de bastante inteligência, de muita marcação, né? A equipe deles também é uma equipe forte de marcação, contra-ataque forte. Muito parecido com a nossa também. Então, vai ser um jogo bem disputado, eu acredito. Tá ok, boa sorte para o confronto. O professor Neto, que é bicampeão do Intermunicipal pela equipe do Limoeiro. Agora um jogador que vai estar nessa final, que é assim, campeão mesmo. Sumidade no assunto de títulos estaduais, com certeza, é o Dedé. Ele foi tricampeão com o ABC, 2006, 2007, 2008. Chegando aqui no estado do Ceará, foi bicampeão com o Horizonte. E é o atual campeão cearense com o Russos, mas agora está vestindo a camisa do Alto Santo. Dedé, para essa final, o que é que você pode trazer de característica mesmo, particular, sua? O que você pode ter adquirido nesses títulos que vai poder acrescentar à sua equipe? Uma vontade enorme de sempre ganhar, né? De sempre chegar. Fazer o trabalho como os treinadores sempre pedem. E a humildade sempre, com o pezinho no chão, que a gente sempre tem, eu sempre tive. Quando eu fui jogar, onde eu joguei, sempre tive a mesma humildade, a mesma característica de jogar bem, graças a Deus. Graças a Deus, a equipe do Alto Santo também hoje. É uma boa equipe também, igual a do ano passado, também teve o mérito deles também por ter chegado na final. Igual a esse ano, o Alto Santo sofreu um pouco de dificuldade no começo. Será que a gente estava jogando bem, mas estava um pouco com dificuldade no entrosamento. Mas depois que a equipe se entrosou, a gente foi bem melhor. Tá ok, boa sorte pela partida. Maracanã e Alto Santo se enfrentam na noite desta terça-feira, aqui no ginásio Paulo Sarazate. Jogo que você pode conferir ao vivo pela TV Diário, a partir das 21 horas, depois do horário político. Voltamos ao estúdio. Valeu Lucas, pois é jogo, boas nove da noite hoje aqui na TV Diário. Foi inaugurado o Espaço Cultural Arena Castelão. Agora cearenses e turistas que visitarem o estádio vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a história do futebol cearense. O espaço recebeu o nome do ex-presidente do ferroviário, Etevaldo Nogueira Lima. Fotografias, taças, camisas, recortes de jornais, depoimentos gravados, enfim, grandes registros da história do estádio. Inaugurado oficialmente em 1980, em uma vitória do Brasil sobre a seleção do Uruguai. A grande protagonista do espetáculo também estava lá, com uma representante ilustre. A primeira bola chutada no Castelão, ainda na pré-inauguração em 1972. No local, também há um espaço reservado para as artes plásticas, representado até o dia 4 de outubro pela exposição Revirando Meus Segredos, do artista cearense Mano Alencar. O estádio tem essa coisa de trazer uma concentração de massa, de pessoas de diversos níveis, intelectuais, sociais, etc. E pessoas que não tinham acesso, muitas vezes, a uma exposição de arte, a uma exposição de fotografia, a um recital, a um lançamento de livro. Então, isso vai ser permanente. O lugar reúne dezenas de relíquias e personagens da história do nosso futebol. O ex-atacante Mazinho Loyola relembra com carinho um dos momentos inesquecíveis da carreira. O campeonato cearense conquistado pelo Ferroviário em 1988, o primeiro título como profissional. Nesse primeiro ano já como profissional, fui campeão aqui no Castelão. Fui carregado nos braços, uma coisa extraordinária para mim que vim no ano seguinte, ano anterior, do interior. E ser carregado nos braços, ser campeão e fazendo o gol nas finais, isso me deixou muito satisfeito. Tantas recordações históricas, sem dúvida, aumentam ainda mais a saudade do Castelão. E para quem já está curioso para saber como o estádio ficará depois da reforma, aqui também dá para conferir de perto as obras que serão entregues em dezembro. O local une o passado ao futuro do estádio Plácio do Aderaldo Castelo. Foi um espaço de grande importância para a divulgação do desporto. Tenho a impressão que no Brasil é uma das principais. Vem enriquecer ainda esse palco do futebol. O que nós queremos é que todos os clubes cearenses tenham um espaço aqui. Alguns se interessaram e mandaram mais acervos, outros talvez não vão mandar ainda. Mas o Guarani teve esse cuidado e eu como torcedor do Guarani desde criancinha, fiquei feliz de poder ver aqui boa parte da história do meu clube. Quanto à inauguração oficial do estádio, o governador se mostra otimista, mas um pouco cauteloso. Nessa primeira semana agora de setembro, chegamos a 87% das obras, de execução das obras aqui do Castelar. Isso quer dizer que o nosso cronograma de dezembro, ele é absolutamente factível. O Ferrus é sempre otimista demais, mas eu com segurança desejo marcar a inauguração para janeiro. Muito bom, a gente fica por aqui, na sequência tem Ferreira Aragão e o Comando 22. Até amanhã.